Começando a comparação, o Moto G54 5G é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 177 gramas. Por sua vez, o Moto G73 5G é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 181 gramas. Na parte da frente, o G54 5G tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G73 5G, também temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do G54 5G, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G73 5G traz somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G54 5G foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core junto com 4 ou 8 GB de memória RAM. Já o G73 5G também veio com Android 13, mas com o processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G54 5G tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G73 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G54 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com estabilização ótica em modo noturno. E os destaques finais do G73 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. Atualmente o G54 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G73 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Obrigado.